A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa promoveu um debate sobre o andamento da nova licitação do SAMU. A discussão teve o objetivo de esclarecer diversas questões para que a nova empresa ofereça um serviço de qualidade e cumpra com todos os requisitos do contrato. Estiveram presentes representantes da Secretaria de Saúde do Estado, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e de sindicatos dos trabalhadores do SAMU, que estão preocupados com a situação. A gente está muito preocupado, nós, como a Federação e seus sindicatos filiados, estamos muito preocupados com essa situação novamente. Depois do dia 20 de dezembro, nossos trabalhadores estarão com seus contratos novamente encerrados. E aí as portas de um feriadão e a gente sabe como que funciona toda essa questão no Estado. E a gente vê nesse novo contrato a persistência naquilo que a gente já vem apontando, que de fato não vai ser benéfico para o atendimento do SAMU para a população e principalmente para os trabalhadores que estão ainda tentando receber os valores da SPDM. E pelo que estava se desenhando com atraso de salário até ontem da OZZ, os trabalhadores também vão ter que buscar na justiça a garantia do pagamento daquilo que a empresa não paga desde 2017. Mais uma vez a gente se preocupa, porque por mais que houve um debate, e o grande problema nosso hoje no SAMU é a segurança dos trabalhadores, como o Deijo já vem explicando ali, mais uma vez o edital que foi feito, pelo pouco que a gente avaliou, não traz segurança jurídica a esses trabalhadores, caso hajam o calote das empresas, não há nenhuma cobrança nesse sentido de novo, por mais que o maior debate sobre as condições do SAMU foi exatamente a situação dos trabalhadores. O tenente-coronel Diogo Baía Lousso, que representou a Secretaria de Saúde do Estado na reunião, disse que o governo está atento aos problemas que já ocorreram, para evitar que aconteçam novamente na contratação da nova empresa. Nós temos já três formas de contratação, com o Estado, com uma organização social e uma empresa prestadora, onde nós buscamos, então, corrigir nesse edital os problemas sabidos, para que nós não enfrentemos os mesmos problemas novamente. O Tribunal de Contas também está fazendo acompanhamento do processo do novo edital. O edital está lançado, o tribunal vai avaliar. Essas questões trabalhistas que nós estamos comentando, que vocês estão comentando, o tribunal não tem nem competência para ingressar em temas tão pontuais. E, assim, em termos gerais, seria a gente estar aqui para acompanhar, para verificar os esclarecimentos, as preocupações, que são muito importantes, a gente é muito sensível a todas essas questões dos trabalhadores, mas, em termos de jurisdição, o que se pode recomendar em contratos, são redução de riscos e verificar se o contrato tem mecanismos para não haver esse prejuízo, e isso até reverberá amanhã ou depois, numa solidariedade do próprio Estado em ações trabalhistas. O deputado Neu de Sareta, presidente da Comissão de Saúde, destacou sua preocupação quanto à importância do cumprimento das questões legais com os trabalhadores. Não basta só haver a contratação de uma nova OS, mas que os problemas depois não sejam os mesmos, que nós não estejamos, ano que vem, fazendo essas audiências para discutir os mesmos problemas. O parlamentar disse ainda que a Comissão de Saúde vai continuar acompanhando o andamento da edital de licitação e a contratação da nova empresa do SAMU. O SAMU presta um serviço muito importante, mas é preciso ter a garantia efetiva do cumprimento das diversas legislações, acompanhando o trabalhista, não é possível que um trabalhador do SAMU não tenha lá seu fundo de garantia depositado, que tenha que estar preocupado aqui se vai ou não vai receber 13º salário. Então, questões como essas são fundamentais, portanto, o Estado, no encerramento do contrato, antes do pagamento final, que cobre negativas, as certidões negativas de cumprimento do pagamento trabalhista, de depósito da FGTS, de recolhimento da INSS, para a gente ter essas garantias legais. Obrigado. 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 Obrigado.